Quando os pitbull passar, tu vira a cara, tu não olha Quando os pitbull passar, tu vira a cara, tu não olha Vou mandar um refrão, não preciso de citar Vou mandar um refrão, não preciso de citar E cruadão de uísque no modo pitbull bravo E cruadão de uísque no modo pitbull bravo E aí, Josué É pitbull irraivado Pitbull irraivado Pitbull irraivado Pitbull irraivado Pitbull irraivado Que que é isso em, que que é isso em Eu gosto muito em, eu gosto muito em Vem pro buddy funk, vem pilha da puta O chefe vai te chamar, vai te chamar de puta Vem pro buddy funk, vem através da puta O chefe vai te chamar, vai te chamar de puta Puta, 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 Puta Vem vilье, vem pilha da puta Puta, 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 Puta Vem vir деньги na puta Quando os pitbulls passavam tu vira a cara, tu não olha Quando os pitbulls passavam tu vira a cara, tu não olha Vou mandar um references, não preciso de sitar Um batata, um reflão, não preciso de citar E, proadão de whisky no modo pitbull bravo E, proadão de whisky no modo pitbull E, depois que eu não vou lá É piti pui raivado 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 Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Eu gosto muito, hein? Eu gosto muito, hein? Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Eu gosto muito hein, eu gosto muito hein Vem pro, vem pro body funk, vem virar da puta O chefe vai te chamar, vai te chamar de puta Vem pro body funk, vem, vem virar da puta O chefe vai te chamar, vai te chamar de puta Puta, 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 puta Vem, vem virar da puta Puta, 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 puta Vem, vem virar da puta